Buenos dias, vlog! Gente, começando aqui um vlog da minha lua de mel, um vlog de viagem junto com o Rô. A gente chegou ontem, mas depois eu vou contar essa tour pra vocês, porque eu passei muito mal quando eu cheguei aqui. Então eu não tava no mood de gravar. Hoje é terça-feira já, então acabei não gravando outro, mas não tem problema, não tem problema. Eu conto pra vocês o que aconteceu. E já vou começar esse vlog com um tour do quarto pra vocês. E já explicar que vão rolar cinco vlogs da viagem, que eu vou separar em quatro, cinco dias cada um. Então vocês vão acompanhar a gente na viagem inteira. Então fica comigo, espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Não esquece de já deixar um like aqui embaixo pra eu saber que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, que vocês estão gostando desse quadro aí, desse vlog de viagem. E, enfim, compartilha, comenta, conversa comigo, conversa com o Rô, que ele tá sempre nos comentários também. E é isso, simbora que agora eu vou mostrar esse quarto luxuosíssimo pra vocês. Começando, então, mostrando o nosso hall de entrada. Então essa é a porta pela qual a gente entra. Eu vou deixar na wide pra vocês conseguirem ver tudo. Aí logo quando você entra, à esquerda, né, a esquerda de quem entra, aqui tem um banheiro que ele é maravilhoso. Maravilhoso, todo de mármore. Ele é incrível. Aqui dentro é um banheirinho mesmo. O que eu acho ótimo, porque quando alguém tá usando banheiro, você não pega e, tipo, deixa o banheiro todo fechado. Você só fecha a porta que você tá usando. E quem tá com você pode usar o banheiro normalmente. Pode tomar um banho, tem que sentar com cheiro de número dois. Você pode usar a pia, enfim. Eu acho isso maravilhoso. Essa ideia é que quem inventou foi um gênio. Aí aqui, enfim, tem a nossa pia que a gente tá dividindo. Então esse lado é o do hall. Este lado é o meu. Olha eu ali de... Como é que fala isso aqui? Esqueci o nome. Ó, aí, enfim, aqui tá assim. Não vou mostrar muito ali em cima, porque a gente abriu um varalzinho. E aqui tem a nossa banheira. Aí aqui atrás a gente pendura o nosso hall-pon. Virando aqui, saindo, nós temos o nosso closet, que na verdade a gente não tá usando, ó. Eu vou abrir pra vocês verem só o Rô, que pendurou uma roupinha aqui. Mas eu não sei se eu vou pendurar ainda, vou ver. Mas aqui não cabem as nossas malas abertas. Ó, e na outra portinha ali tem o cofre, tá vendo? Que é super importante. A gente já guardou tudo de valor ali dentro. E o único, gente, acreditem, se quiser, se puderem, esse é o único espelho do quarto de corpo inteiro. É aqui que eu vou mostrar os meus looks pra vocês. A minha carinha de cansada. Nossa, eu dormi muito, gente, de ontem pra hoje. Bora continuar, vou parar de enrolação. Agora entrando aqui, os quadrinhos na parede. Aqui tem a minha mala aberta, que está bagunçada, que eu estou separando roupa suja de roupa limpa. Aqui, esse aqui é tipo um expansor de mala, porque minha mala tava muito vazia. Então a gente coloca isso aqui pra não ir batendo tudo. Aqui tá a roupa do Rô, super organizada, porque a mala dele é essa que abre na metade, sabe? Lindo, dá oi que você tá aparecendo. Essa cama incrível, que eu não tenho nem o que falar. A gente nem se encontra durante a noite, de tão grande que ela é. Aí aqui, enfim, tem um móvel aqui. Eu vou guardar as minhas roupas nessas gavetas. Tem um... Ah, é verdade. Boa, lindo. Aqui tem um frigo barzinho, que a gente não vai usar uma gavetinha cheia de coisinhas, que a gente também não vai usar. A gente vai passar no mercado, mas depois eu conto isso pra vocês. Porque aqui... Eu nunca sei como é que abre esse armário aqui, né? Ó, uma cafeteirazinha e tal. Aqui a gente tem a mesa, que a gente comeu morango com chocolate ontem. Quem acompanha nos stories, vai lá, que é a Audrey Bernini. Eu tô postando tudo por aqui também, por lá também, no caso. Então, lá eu mostrei a champanhe, mostrei os morangos com chocolate. Foi super gostoso. Então, tem essa mesa. Eu ainda preciso editar dois vídeos, então vou sentar nela pra editar. Aqui tem uma poltroninha, enfim, pra você descansar, relaxar, ler um livro. Aí tem essa luz aqui, que ela é muito boa. E por esse lado é isso. O quarto tem um tamanho ótimo, né? Tipo assim, é o suficiente. Gente, agora aqui tem a porta. Olha, é muito grande, gente. A porta, como é que fala? A nossa sacada. Lá fora é muito quente, gente. Aqui é muito, muito úmido. Então, tem esse bálcone, né? Com duas cadeirinhas pra gente sentar. O hotel é maravilhoso. Eu vou mostrando pra vocês, durante essa viagem inteira, pra vocês verem. Agora não dá muito pra ver a água, e o Rô falou depois, a gente mostra pra vocês, porque tá com muito sol. Então, não dá pra ver como a água é clara, sabe? Aí aqui tem essa piscina menor, quando vai lá pro outro lado, tem a piscina gigantesca, assim, muito grande, que eu vou mostrar pra vocês. Aí, enfim, ele tem uma fontezinha, e aí aqui tem os outros quartos. E aqui é muito lindo, gente. Agora a gente vai se trocar, e vai tomar um café da manhã bem gostoso. E como a gente vai, enfim, compartilhar muitos dos dias com vocês, eu acho que eu vou dar uma dividida, assim, na minha rotina. Talvez eu mostre o café da manhã pra vocês amanhã, porque hoje, enfim, a gente vai tomar café da manhã, e aí a gente vai no mercadinho. Logo depois, a gente já vai colocar uma roupa de academia, porque eu vou treinar aqui sim. Então, você que gosta de conteúdo de treino, eu estarei treinando aqui na viagem. Então, a gente vai no mercadinho, comprar algumas coisas pra gente comer, e aí depois eu sento com... Oi, a gente conta pra vocês como é que vai funcionar isso, porque aqui em Cancun é tudo muito caro, né? É uma região só de hotéis, então tem muito turismo, então o valor aqui é um pouco mais alto. Então, pra gente não ter que ficar comendo, pagando almoço e janta, a gente vai passar no mercadinho, comprar, deixar algumas coisinhas aqui pra gente ir comendo, porque o que tem aqui é só besteira. Então, a gente vai comprar umas frutas, iogurte, algumas coisinhas assim. Gente, como eu falei pra vocês, Rô tá aqui comigo. A gente acabou de fazer compras no Ocho, sei lá, é? Se escreve Ocho e Xizô. E a gente passou lá pra comprar água, iogurte, alguns snackzinhos. E risco. É, alguns belisquinhos pra gente comer ao longo do dia. Agora a gente tá voltando pro hotel, eu mostro pra vocês o que a gente comprou, o valor que deu tudo, né? Mas deu em média uns 300 pesos, né? 300 pesos. Mais ou menos dividi por uns 3, 4 reais. Quanto que deu? Quanto que dá em reais? Bom, enfim, depois eu vou mostrar pra vocês. E aí, aqui agora a gente tá voltando pro hotel, aí a gente vai treinar. Aí esse aqui é o nosso hotel, a gente tá entrando agora, que é o The Hits. Mas eu acho que eu não tinha falado pra vocês antes. Depois eu e o Rô, a gente vai sentar com vocês e vai explicar um pouquinho sobre a nossa viagem, como que a gente se preparou, se organizou financeiramente pra aproveitar ao máximo, né? Com as dicas já agora na prática, porque já teve coisa que a gente fez e acertou, teve já coisa que a gente já fez e errou. A gente fez e a gente errou. E é assim que é pra gente. É. Chegamos aqui no quarto, gente. E aqui é tudo muito caro. Então a gente falou lá, vamos comprar uns snacks pra deixar no quarto. Então a gente comprou duas águas de 1 litro e 200, duas garrafinhas menores pra levar na bolsa, três tipos de iogurte, que a gente vai ver qual que a gente mais gosta, aqui tem batatinha, pistache, a gente comprou dois chocolates, chiclete e aqui alguns snacks mais saudavezinhos. E isso aqui, o Rô falou que deu em média 300 pesos e a gente converteu e dá 78 reais. Bom dia, vlog. A gente acordou agora e tá indo treinar, né? Mas aqui tá muito sol. Por isso que eu não tô conseguindo. A gente também abre o olho direito. Estamos indo treinar. A gente definiu que vai treinar todo dia antes de tomar café da manhã, né? Ainda tô com a cara inchada, gente. Não reparem. Aí eu vou mostrar uma academia pra vocês hoje e acho que o café da manhã também. Vamos ver. Pelo tempo. Mas, ó, trocadíssima. Gente, voltamos do treino já. Por quê? Eu ia filmar a academia pra vocês, só que tinha muita gente e só foi chegando mais. Então eu falei, ah, deixa quieto e depois outro dia eu mostro a academia pra vocês. Mas eu acho que deu pra ver um pouquinho, né? O tanto que eu filmei ali. É que como tem muito gringo, tipo, eu fico com medo de ficar apontando a câmera, sabe? Então eu filmei ali o pouquinho que deu. Agora a gente voltou aqui pro quarto e eu vou tomar remédio pra enxaqueca que eu tô um pouquinho com dor só, mas ainda nada demais. E aí depois a gente vai descer pra tomar o café da manhã e aí hoje eu vou mostrar pra vocês como que funciona o café por aqui. Ó, gente, aqui eu peguei papaya, blueberry, granola, amaranto e uma banana. E aí aqui o iogurte que eu vou jogar em cima. Aí tem cafezinho, suco de laranja e o Rô pegou a mesma coisa que eu, menos banana. Não, eu coloquei acho que melão, você pôs? Não. Morango você pôs? Não. Blueberry? Blueberry eu coloquei. É a mesma coisa, Rô, só algumas coisas que ficou diferente. Gente, segundo prato, isso aqui é quesadilha, ovo mexido, café, graças. Não, isso aqui é? E o Rô pegou a mesma coisa, né? Tá copiando todos os pratos. Copiando o quê, garoto? Aí vocês falam, né? Nossa, como vocês comem muito, gente. Mas assim, aqui a gente toma o café da manhã reforçado, porque aí a gente não precisa almoçar depois, né? Então a gente acaba só tomando o café da manhã, a tarde a gente comprou alguns snackzinhos e aí a gente sai pra jantar cedo. Seis horas a gente já tá indo. Seis, sete horas a gente já tá indo e pra gente compensa muito. Sem contar que o café da manhã aqui é bem saudável. Então é iogurte com fruta, é ovo. Então é óbvio que tem as besteiras, tipo o crosta do Rodrigo. Mas é isso, a gente tá de férias, tá tudo bem, né? E é isso. E eu ainda vou pegar o meu, tá dando um tempo que desceu um pouquinho a comida. Agora o meu, gente. Uma panqueca e uma waffle. Gravando a realidade. A gente ainda usando máscara, o que é isso, o saco, né? Nesse bafo que tá aqui. Estamos indo dar uma caminhada na praia agora. Eu vou filmar lá embaixo pra vocês a área da piscina. E é isso. Aí como a gente não almoça, não tem nada disso, então agora é uma programação meio livre até de noite. Mas hoje a gente não vai ficar muito tempo na piscina que o ônibus é tão bom aqui. Só tem que tomar cuidado por conta do Covidson, né? Não, mas eu recomendo. O ônibus, ele é 12 pesos. É massa. 12 pesos, que equivale a 4 reais nosso aí, mais ou menos. E passa, tipo, de 2 em 2 minutos. Toda da manteleira. E nessa rua aqui vai inteira. É, agora eu vou filmar com vocês aqui a piscina. E aí É, agora eu vou filmar com vocês aqui a piscina. É, agora eu vou filmar com vocês aqui a piscina. É, agora eu vou filmar com vocês aqui a piscina. Nada ainda, ainda falta terminal, tanto que o Note tá aqui na cama, tá vendo? E agora a gente vai treinar. E a gente tá meio que fazendo uma rotina, assim, igual todos os dias. Acorda, se troca, vai treinar. Depois do treino vai pro café da manhã, que nem vocês viram ontem. Depois a gente vem, se arruma e desce pra piscina e passa o dia na piscina. A única coisa daqui desse hotel que a gente tá, é que é tudo muito super faturado. Então, é tudo muito caro. Tipo, um dia que a gente bebeu, deu quanto? Mãe reais? Deu tipo, tipo assim, a gente pediu... A gente pediu 4 drinks e deu 500 reais. Assim, é muito caro. Muito caro. Então, esse hotel, por mais que ele seja lindo, maravilhoso, perfeito. Eu não tenho o que falar. Aqui o preço é hiperfaturado. Porque só tem gringo, só tem americano. E pra eles, o dinheiro deles, né? O dólar convertido em pesos é nada. O nosso já vai dar toda a diferença do mundo. Porque a nossa moeda é muito desvalorizada. Então, é isso. Aí a gente vai ficar na piscina, mas a gente vai passar no mercadinho, comprar algumas coisas. E depois a gente desce, passa lá o dia. E aí, à noite, é a hora que a gente tem se organizado pra sair pra jantar, gastar um pouco mais. Enfim. Porque aqui no hotel, cara, sem condições. O Rô tá lá no banheiro se arrumando. Então, é isso. Vou levar vocês comigo nesse dia e vou mostrar o que a gente fizer. Eu não tô gravando muito por dia, gente. Senão, os vlogs vão ficar gigantescos. E coitada da Maria, é pra editar, né? Então, eu tô dando uma cortadinha, assim. Eu não tô gravando absolutamente tudo que eu faço no dia. Porque senão vai ficar um vlog de mais de uma hora. E não é essa a intenção. Porque eu tô compilando cinco dias em um vlog só, né? Gente, já treinamos, já tomamos café da manhã. Algumas coisas aconteceram. Eu tô aqui terminando de fazer a capa do vídeo que vai subir pra vocês. E nisso que eu fiquei terminando de editar, fazendo a capa do vídeo. O Belezura aqui foi comprar as coisinhas pra gente comer, beber. Enfim, vai. Mostra as comprinhas. Espero que eu vou virar com a câmera. Tá, então duas águas. Pistaches. Pistaches daqui é muito gostoso. Tem aí no Brasil, né? Enfim, mas gostosinho. Zemezemes. Zemezemes. Você comprou dois pra você. Ilocreme. Tequila pura? Mentira que você comprou tequila pura. Mas não vai misturar com nada? Tequila não é pra misturar. Tequila é pra você fazer dozinha. No máximo limãozinho e sal, hein? E mangiare. E a rimadora... Marca boa. Bom, é isso, gente. A gente quer ficar muito louco. Mentira. Mas como aqui a bebida é muito cara, a gente comprou uma pra deixar aqui no quarto. Nossa. E não tinham meus M&M's? Esse que eu te pedi do amarelo? Não, tinha de chocolate. Não acredito. Você tá mentindo só porque você queria comprar esse, né? Eu não queria. Eu gosto mais de amendoim. Mas não tinha. E olha o dia lá fora. Gente, que coisa mais linda. Meu Deus. E eu tô aqui o quê? Editando pra vocês. Porque eu amo vocês, entendeu? Acabamos. Agora são quatro e meia da tarde. Não é lindo. A gente tá indo pro quarto agora. Tomar um banho. E tomar um banho de banheira depois. Porque só no banho de banheira que sai o protetor que a gente passa aqui. E tô usando o biquíni da Shine, sabe? Aquele de oncinha, gente. Tô apaixonada nesse biquíni. Olha como é lindo aqui. E é muito iluminado. E é isso. Hoje a gente vai num restaurante muito legal. Que se chama Porto Madeiro, né? Sim. É pertinho do hotel. É pertinho do hotel. A gente vai lá a pé. O povo só anda de táxi. Eu, Rodrigo, a gente faz tudo a pé, né? A pé de ônibus. A gente se vira nos 30. E aqui é mais perto, né? E aí hoje à noite eu mostro pra vocês. Aqui tem muito desses passarinhos pretos. Deixa eu ver se eu gostei. O legal daqui é que de um lado tem um mar. E do outro lado tem uma lagoa enorme, né? Que é onde a vista desse restaurante é pra lagoa, né? É. Então vai ser bem legal. Gente, vou mostrar esse lobby desse hotel. Esse hotel é maravilhoso, assim. Eu acho que eles até estranham as coisas que a gente faz. Tipo, não usar táxi, né? A gente não fica comendo, se empanturrando aqui. A gente sempre compra um snackzinho e come aqui embaixo. Enfim. Vou mostrar agora o lobby pra vocês verem. Ó, então a gente veio de lá. Deixa eu colocar na Wides. A gente consegue ver bem. E aqui é o lobbyzinho. Pra gente ir pro nosso quarto. E uma coisa é que esse hotel são dois mundos totalmente diferentes. Esse primeiro, eu não sei se eu falei, mas essa viagem toda que a gente ganhou é um presente. Então esse primeiro hotel, ele é mais luxuoso. Tipo, mais assim, clássico, como vocês podem ver. O segundo hotel, ele continua sendo um hotel cinco estrelas. Nossa, é incrível. Mas ele é mais... Ah, no meio do mato, tipo... Eu acho que ele é mais novo também, né? É mais moderno, ele é mais... É, ele é mais moderno. Esse aqui, ele é mais... Ele é clássico, tipo... Outra mais eco... Eco-sustentável. Enfim. É, vocês vão ver a diferença. É, mas aqui é super gostoso também. Muito, muito... Assim, aqui é incrível, eu não tenho palavras. Mas são dois hotéis bem diferentes um do outro, né? Mas é incrível, sensacional. É, maravilhoso. Maravilhoso. Normalmente fica caidinho. Então, ficou lindo. Ah, eu amei. Sério. E aí, eu não preciso amarrar tão forte no pescoço, sabe? E aí, fica bom. E é isso. Agora, a gente tá indo lá pro restaurante. E aí, eu vou filmar o que a gente pediu lá pra vocês. O que vocês acharam, gostaram? Ah, deixa eu mostrar o look todo. Vou abrir. Essa porta aqui é o único espelho de corpo inteiro, né? Que eu contei pra vocês. Então, ó, no pé eu tô com aquela rasteirinha. Comprei essa miçanguinha aí na praia. Foi uma bica, a gente foi roubado. Mas, pelo menos, tô levando alguma coisa daqui. E aí, esse vestidinho é aquele vestidinho da loja que eu comprei no interior, enfim. E ó, como o peito fica bonito. Assim, com o libizinho, ó. Não fica pontudo, sabe? E eu gosto quando ele fica mais redondinho. Gostei. O que vocês acharam? Curtiram? Agora a gente tá indo. Bora. Vamos lá, gente. Eu sempre erro no drink. O Rodrigo sempre pede o certo. Que eu queria isso. E eu pedi isso. Esse aqui é um martini que vem com esse chili. Que eu já sei que eu não quero aquele lá que veio no mango, sabe? Vai ser meio salgado. Já até sei. Esse daqui, ele é um gin, né? E aí, aqui, vem uns pãezinhos óbvio. Abre aqui pra elas terem. Os pãezinhos da casa. E ali, os temperos. Um pouquinho picante, muito picante. Muito picante. Vou provar o drink com vocês, seja o que Deus quiser. Porque sempre erro, velho. Sempre erro. É bom. Forte. Mas é bom. Só esse negocinho. Esse temperinho é chili. Então fica um pouco salgado. Mas assim, o meu tá uma delícia. Agora eu vou provar o do Rodrigo junto com vocês. Mas só de ser tanqueirado já é gostoso, né? Que a gente gosta de gin. Nossa, tá bom. Bem melhor que o meu. Mil vezes melhor que o meu. Bom dia, vlog. Começando o vídeo nesse café da manhã. O Rô mostrou pra vocês um pouquinho da academia. E também do banheiro masculino. O banheiro é incrível. Ele tá falando, né? Tem o seu primeiro filho da minha casa. E eu não sabia. Eu achei que todos os banheiros eram iguais. Mas o banheiro feminino é rosa. E o masculino é o que o Rodrigo mostrou. Mas depois eu mostro o banheiro feminino pra vocês. E todos são iguais aqui. Nesse negócio meio pedra, sei lá. Não tinha tudo, assim. Tinha uma plaquinha na rua. E eu falei assim, se você quisesse... Ah, eles levam. É, no meu também tinha. Se você quisesse qualquer coisa. Secador, absorvente. Eles te levam na hora. Esse é um negócio absurdo. E agora a gente vai tomar café da manhã. Vou mostrar aqui um pouquinho onde a gente tá sentado hoje. Cada dia é um lugar diferente. Agora estamos a caminho da piscina. Essa daqui é aquela minha camisa da UOL. Que eu tô usando praticamente todos os dias aqui na viagem. Eu vou deixar o link pra vocês na descrição. Porque sempre tem estoque. Deve ser meu, o carro-chefe deles. Porque eu simplesmente amo. Ela é muito linda. Então eu tô usando como saída de praia mesmo. Pra sair à noite também. Coloco pra dentro do short se ficar lindo. E é isso. Agora a gente tá indo pra piscininha. Amor. E aqui nesse hotel a nossa rotina é praticamente a mesma todos os dias. Porque o hotel que a gente vai fazer mais passeio vai ser no segundo. Esse daqui é mais afastado de tudo. Quer dizer... Tipo, ele é mais perto do centro de Cancún. Só que os passeios cenotes, titinites, toda a parte turística. É mais perto de Bahia Del Carmen, que é o segundo hotel. É. Então aqui a gente tá meio que no centro turístico. E pra fazer os passeios e tudo mais é só no outro. E é isso. Agora eu vou botar minha máscara. E caminho da piscina. Hoje a gente vai andar na praia, né? Vou filmar um pouquinho pra vocês. A gente fica babando na cor da água aqui, gente. Olha isso. Muito lindo, né? Isso aqui, gente, é sargá. A gente tá na pior época do ano, que é o ano mais tem. Não, acho que em julho é o pior. Julho e agosto, então. É. Mas nas outras épocas do ano também, aqui é muito lotado. Então cada hora tem um problema. Ou você vem numa época de chuva, ou você vem numa época que não tem chuva e não tem sargaço, mas é também alta temporada. E aí, que é férias americana, lá, férias verão dos Estados Unidos e lota isso aqui. É, então, assim, você tem que escolher. E o nosso, pelo menos, não tá cheio aqui, né, amor? E não, mas o problema é que tem um sargaço. Mas também não tá chovendo. Então, tipo, são escolhas, sabe? Ah, tá perfeito. É, não tem o que falar. Vocês conseguem ver essa água, velho? Espero que vocês tenham saído no vídeo, porque tá muito lindo isso aqui. A gente já andou até agora quase dois quilômetros. Vamos andar uns três e a gente volta, que aí vai dar seis no total. Isso porque a gente já treinou hoje. Mas também é gostoso de andar. Ah, andar aqui é muito bom. É, andar aqui é muito bom. E também nesse horário a gente pega sol no corpo inteiro. Que é ótimo. Né? Sim. Agora a gente só precisa tomar coragem pra começar a fazer umas fotos, né? Pra ficar legal. Senão a gente acaba esquecendo de tirar foto. Quando veio, passou a viagem e não tirou foto nenhuma. Olha essa água, a vlog. Olha a onda. Vai estar um pouco perigoso, mas eu vim aqui mostrar pra vocês a cor dessa água, gente. Nossa, muito lindo, muito, 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 muito lindo. Olha essa. Chega. Agora, agora parou, agora parou, agora parou. Gente, sim, ó, tá lindão, lindão, lindão. Calou o vlog. Agora, já passou um tempo, obviamente. A gente andou, voltou, entrou no mar, ficou sentado na cadeira, pediu uns drinks, ficamos pobres. E agora, a gente tá indo pra cidade, a gente vai jantar em algum lugar mais baratinho, porque a gente tenta dar essa revezada. E vamos passar na farmácia, né? E aí, onde a gente for jantar, eu mostro pra vocês. Mas provavelmente... Ah, vamos ver. Talvez suja o Rooters mesmo. Alguma coisa assim. E ó o nosso espelho daqui, vamos mostrar nosso look. Vamos ver se dá tempo. Nossos lookitos, esses shorts é da UOL. Esse croppedzinho é da Yukon. E tá um calor do caramba, então eu tô assim. O Rodrigo, eu tô do Zara. Havaianas. É? E Havaianas no pé ali, ó. Bora. Tadã. E eu de Santa Lula. Mostrando pra vocês, a gente sai a pé, ó. Ali tá o emblema do hotel. E aí, a gente vem nessa avenida principal, né? A gente vem nessa avenida principal. E aqui, a gente... Também é lindo o caminho, né? A gente... E outra. A gente adora andar. Hã? A gente foi a pé no primeiro dia, tal. Não, a gente foi, mas eu não mostrei pra elas. Aqui, gente, é onde a gente pega o ônibus. Porque nessa avenida principal, é um ponto muito turístico. Então, tem ponto de ônibus em várias estações. E o ônibus é ótimo. Ele vai com a janela aberta. Olha aquele vermelhinho ali que tá passando, ó. Tá vendo? E assim, não tem como errar. Não tem como errar, porque assim... É, não tem como errar. Uma reta aqui. Uma que vai e uma que volta. Então, você para onde você quer. Você para onde você quer, né? Basiozinho. É, então. É mó de boa, gente, andar de ônibus aqui. Quem vier, não gaste com táxi ou Uber. Uber também é barato, táxi não. Então, buenos dias, gente. Ontem eu acabei esquecendo de acabar o vlog. Porque aqui a gente vai finalizar a parte 1 da nossa viagem, né? A primeira episódio aí, sei lá, vou chamar de episódio, não sei. Do nosso vlog de viagem. Então, agora vocês vão ver o que a gente vai fazer só no próximo vídeo. Então, é isso. Vem dar tchau junto comigo, lindo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar um like. E até o próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês. Um beijo no coração de vocês.